Ah, claro! Me ajuda? É, tá bom! Ó, tá bom! Nossa senhora! Vamos tirar a cansa Esse bolo vai ser todo obrigado, tá? Não vou pôr em chantininho Bora? Deixa essa espátula pra mim Tá bom, por favor? Aqui a gente tá usando amélia, chantilinho, chantilinho e leite em pó Eu normalmente uso 140 gramas de leite em pó pra um litro de chantilinho E aqui eu vou hidratar Eu vou fazer um bolo só tirar uma foto Obrigada! A gente já me mandou a pílula A gente já me mandou a pílula A gente já me mandou a pílula pra depois eu botar no mundo de histórias Todo mundo já me segue aqui, gente? Já! Não vou, né? Todo mundo já segue a FAB? Sim! Gente, a FAB tem aula praticamente todo tanto dia! É um curso! Você fica lá na FAB, você fica lá todo dia, você aprende técnicos diferentes com professores maravilhosos! Todas elas são maravilhosas! Todas elas são maravilhosas! Todos os dias! Eu vou fazer esse bolo tão por mesmo! Eu vou fazer esse bolo tão por mesmo! Eu vou fazer esse bolo tão por mesmo! Eu vou fazer essa camada muito grossa de chantininho Chantininho é uma delícia! Só que o cliente não gosta dele sendo uma camada assim no bolo, né gente? A gente tem que achar o meio termo! Então, eu falo muito próximo do bolo, a camada fica fina e corre o risco de quebra! A camada fina no chantininho é rachadura na certa! Ó, você fica aqui comigo, hein? Aqui eu tô de olho pra ver se você tá aqui, porque eu não sou boba não! E aí... Então, o que eu recomendo que eu falo com os meus alunos? Idealiza meio dedo! Ó, pega seu dedo aqui, coloca aqui do lado e idealiza meio dedinho dele! Pronto! Aí você vai ter a camada perfeita pra seu chantininho ficar no tamanho certo, na espessura certa Pra não correr risco de rachar, tá bom? Lembrando que a rachadura, ela não é só referente à espessura do chantininho, né gente? Tem todo um processo antes, todo um processo! Mas enfim, esse é um dos motivos de rachadura no chantininho, tá? Então a gente já começa aqui... De cima pra baixo... Isso é importante também a gente saber... E aí a gente vai preenchendo até em cima... E aí a gente vai preenchendo até em cima... Fiquei perfeito! Fiquei perfeito! Fiquei perfeito! Fiquei perfeito! A aula tá colada, hein? De bolo neo! Vamo lá! Vamo lá! Vou dar mais uma texturizada ali... Eu duvido ter um paninho pra mim! Tenho! Tenho! Tá bom! Tá bom! Deixa eu ver essa foto! Obrigada, amiga! Vem pra brinde! Vem pra brinde! Vamo lá! Não é possível que eu não faça esse um paninho de marinês, né? Que isso, mulher? Não vamos ninguém, não! Uma hora! Que isso! Uma hora! Uma hora! Eu quero que você ganhe, que você seja fabulosa também! Gente, eu tô fazendo colo neo, assim que terminar eu vou postar e dizer que clientes já podem pedir! Ó! Tá vendo? É! Já fiz isso! Eu vou postar de novo! Eu quero ver! É! Dá uma moral pra Confeiteira e pra Fab também, né? Perfeito! Vamos falar! Vamos tirar também! Veja! Fab, indústria, fãs do Fab! Acho que tá acabando a bateria, peraí! Vinha, filha! Acabou a bateria! Acabou a bateria! Acabou a bateria! Mas a gente fala alto! Grito! Quem tá me ouvindo aí, dá um grito! É isso! Que a gente trabalha com o que tem! É verdade! Aqui o negócio é... É raiz e Nutella, não é? Se o povo fala? A Nutella tá muito cara, então é só raiz! É só raiz mesmo, gente! Nutella ultimamente... Essa foi boa! Nutella ultimamente... Nutella ultimamente... Essa foi boa! É verdade! Pois é! Foi! Ó! Vamos dar um grito de novo então, né? Quem tá me ouvindo aí, gente? Agora sim! Bora lá! E agora vai ficar legal, né? A gente tá acabando aqui, a gente vai espatular. E a gente já vai usar o glitter! Gente, pensou em glitter? Pensou em glitter? Vamos! Vamos lá! Quando eu falar pensou em glitter, vocês vão falar pensou em glitter! Tá? Então vamos lá! A gente tá filmando ainda! Pensou em glitter? Pensou em glitter! Pensou em glitter! Ai... Todo mundo merece o que? Pega! Prazer, Matheus! É o meu! Oi! Oi! A técnica que eu vou usar, que é a que a gente vai formar... Oi, amigo! Boa, boa. É a técnica, a gente vai aveludar com o neon. Pra depois vir fazer um trabalho com a pista. Aranja. Então a gente vai usar o Pony on da Glitz de duas maneiras. Nós vamos usar... Nossa, agora eu falei que até eu percebi o meu jotaque. Duas maneiras. Vocês percebem? Até eu percebi de tanto que vocês falam, agora eu tô começando a perceber. Duas maneiras. Ai, eu tô rindo a minha cara. Olha só. Olha o búlis. Olha o búlis com a carioca. Caracas! Caracas! Eu não posso falar nada porque amanhã é porta verde. Gente, minha filha de três anos tá falando, filha, que cor é essa? Ela fala verde. Ai, meu Deus, que é muito linda. Porque a carioca é verde, né? É. Verde. Ó, começo aqui a dar uma alisada. Eu costumo falar pros meus alunos que é o reloginho. Então quando eu falo pra eles, fizeram, fez o reloginho, eles já sabem o que é. O reloginho, como é que é? Aqui eu imagino que é um relógio, mesmo. Relógio, que redondinho. E aí eu imagino que isso aqui é o ponteiro do relógio. O ponteiro do relógio precisa ficar bem no meio, né? Aqui. E aí a gente cola assim, dá uma leve inclinada. E ó, gira devagar. Aí a gente faz o reloginho. Já dá uma alisada boa. Sem pressa. Sem medo de ser feliz. Gente, decoração de bolo é trabalhar com tranquilidade. Não adianta. Ó, eu vou te falar. Tem um povo que tem pressa. Que às vezes a gente passa a técnica, tem que alisar assim. Parece criança e quer fazer um negócio pra se livrar, sabe? Com medo de errar. E não tem jeito. É alisar com tranquilidade. Tá na produção, não tá dando certo? O tanto que isso já aconteceu comigo, gente. Não tá dando certo. O negócio tá caindo. O corante não tá... O que você faz? Vai lá, respira, toma uma água. Calma. Toma uma cervejinha aqui, ó. Amiga falando. É isso. Toma banho, lava a cabeça e volta. Oi. Vai ter um sorteio maravilhoso. Vai ter um sorteio. Olha o que eu tô achando que é uma bolsa. Tá uma bolsa, gente. Gente, eu tô me sentindo que eu tô aqui, né? Será que eu abri? Vamos mostrar. Eu quero mostrar. Não vou dar, não. Não vou tentar te chamar. Não. Não posso ficar pra mim? Minha cara. Tá bom, minha cara? Olha. Ah, não. Vai combinar com a hora pra cá. Olha aqui, ó. Olha o lindo. Não vou, hein? Olha, me presta atenção. Vai chover no ombro certinho. Não, não. Não vou, não. Essa história é essa, meu querido. Não é a minha. Não deu. Só dá pras pequenininhas. Não sabe a vida. Ganha bolsa, ganha glitter, ganha pó. Bora. Só basta dois passos. Vai dar conhecimento pra depois vocês fazerem com segurança em casa. Conhecimento, gente. Ninguém tira de vocês, não, hein? Isso aí. Ó. Terceira aula. Eu tô grudada aqui. Tá vendo só? Mas é porque esse stand é o quê? Fabuloso! Ah, mas eu vou perguntar mais uma vez. Que eu tô muito mentida. Que eu pergunto e respondo em real. Esse stand é o quê, minha gente? Vamos! Que delícia! E, ó. Quem quer abrir? Eu! Quem quer a bolsa? Eu! A bolsa da Aterete Acessórios. Eu acho que eu tenho que pronunciar. Decore o nome, hein? Aterete Acessórios. Eu posso correr lá e comprar uma tiarinha, uma bolsa. Ai, fala que conheceu a loja aqui no stand da FAB, na aula da Nair mesmo. Dá esse valor, né? Vai ter uma tia na bolsa, hein? A gente tem a trocina, né? Não é? Não é? Não é? Olha, vocês tão vendo que eu sofro aqui, né? Essas meninas que me fazem rir o dia, enfim. Eu não consigo. Eu paro do lado delas. Ainda ontem me mandando áudio. Meia noite. E eu chorando de rir elas também. Eu falei, não é possível não, gente. Ó, então aqui eu vou dar uma finalizada, que é uma finalizada básica. A gente tirou uma de quina maravilhosa, mas a gente quer uma imperfeição. É bom demais também, né, gente? Então, ó. Um caracolzinho básico, aquele que faz todo o acabamento. Que gritaria é essa que eu já tô com ciúme. Fábio, 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 Fábio. Mais alto. Fábio, Fábio. Mais pra lá também. Fábio, Fábio. Fábio. Ô, gente, a gente trabalha com o que ama e se diverte junto, né? Não tem jeito, cara. Vamos lá agora me lhe dar esse bolo. Quem tá animado? Eu! Da minha amiga aqui, Annelise. Cadê que saiu? Vou botar aqui do ladinho do meu pra gente ajudar a amiga também, né? E agora eu vou usar o leite em pó. Se eu tirar isso aqui... Gente do céu, agora não conseguiu. Aqui dentro fica o pó. Vou usar aqui de Annelise, que já tem a culé. Depois eu devo... Ó a culé. Acho que essa é a nova deve estar. Devolvo pra ela. Então vou colocar aqui. Tem que ser... Dá pra fazer o pó aveludado? É, vou aveludar aqui esse bolo inteiro, né minha gente? Aqui é pra vocês entenderem o que. Essa técnica do neon, esse glif neon, dá pra você usar tanto com a solução alcoólica, que é uma solução alcoólica maravilhosa. Gente, essa aqui não tem pra ninguém não. Por quê? No entope bombinha, ela seca com uma velocidade no bolo. Não tem aquela coisa de escorrer. Você colocou a proporção certa. Com a solução alcoólica, na medida, é sucesso garantido e a gente vai fazer aqui também. Porque é só dessa. A gente faz o que? Mostra. É multifunção. Vou dar o amarelo agora. Glitz neon. Que brilha na luz negra. Olha que lindo. Pode abrir, gente. E olha só como ele já vai pegar aqui no leite em pó. Aqui, claro que não sou boba, né? Só de botar aqui, a gente vai sacudir e vai ver o tom que vai ficar pra gente acertar caso precise, tá? Olha só como já pigmentou. Vocês viram a quantidade de leite ninho que eu coloquei, de leite em pó? E a quantidade que eu botei aqui, gente. Bem focada. Usei menos da metade de glitz neon amarelo e eu já consegui aqui uma excelente pigmentação. Só quem faz isso? Quem é? Fale! Gente, eu tô chata, né? Mas você sabe o que é quando o negócio é bom, a gente tem que falar. Não tem jeito. Então só quem faz isso? Quem é? Fale! Não, não tem jeito que me anda não, eu vou falar mais uma vez. O que é que você me falou? O gente! O gente! Só quem faz isso que é? Fale! Vamos lá! Eu quero a bolsa! Eu quero a bolsa! Ó, vamos lá então, hein? A gente vai brigar, hein? Bora, bombinha! Agora vai! Agora vai! Olha só pra vocês verem, gente. Olha isso aqui! O bolo branco! Maravilhoso! Ah, merece brinde! Marca aqui, hein? Merece, hein? Olha, não precisa mais daqui não, mulher! Cada ano melhor que a outra! Tá vendo só? Tá vendo só? Eu já tô subindo! Eu vou tudo! E aí já abraça... Nossa! Tá emocionada! Tá emocionada com vocês! Que estão aqui super interagindo! Tem isso! Quando ela pega, ela vai embora! Ela não quer trabalhar, ela não tá aqui não, gente! Como é que é? Cansou já! Cansou! Foi aí! Cansou! A bombinha não vai pro lado! A bombinha não vai pro lado! Não tem problema, né, gente? Não tem problema, hein? Vamos resolver! Coloca na alinha! A minha aqui tá abrindo mesmo! Ali vai! Tá! Tá abrindo! Tá entrando o ar! Essa aí? Ah, tem uma novinha aqui! Mas essa também é nova, gente! É, ela é nova! Ah, tá! Só ajeita, vai ver que é só um jeitinho! Deve ter molhado! Acho que deve estar molhado, né? É! Você é novo? Não, não! Sei só! É nova! Acabei de abrir! Você é fabulosa, viu, agora? Ó! Ah, brinde! Ah, pegou o jeito, hein? Só não combina com a bolsa! Cadê a amiga? Hã? A bolsa, hein? Não combina com a bolsa, mas tem brinde, né? Tem brinde, hein? Quem quer brinde? Eita! Bora! Vamos pra lá! Será que as coisas aqui não é dela, gente? Mulher ou tá achando que não é não? Tem outra! Ah, não é! Essa sim! É! Virou com... Ela não tá encaixando atrás! Oi? Não! Eita! Deixa eu ver! Quer... Fica aqui pra mim, amiga! Eu tô filmando tudo isso! Olha isso! Que gaste! A confeiteira aqui não consegue encaixar o negócio! Foi! Olha isso! Aê, por favor! Olha! É! Vambora, gente! Vambora! Tá todo mundo aqui pra aprender! Aê! Bora, amiga! Vamos lá! Vamos ficar brilhoso! Aê! Você pegou a minha réplica, né? É isso! Vai ser uma dobrilhadora! Não é negra! Você tá aqui com a boa vontade, não é verdade? Bora, família! Prazer acontecer! Vamos torcer pela bondinha! Isso é falta de álcool na boca! Isso é... Aqui! Solução alcoólica neutra da Fábio! Vou colocar álcool nela! Não é verdade? Oiê! Tudo bem, dona? Mas tá ficando bonito, não tá? É! Tá ficando bonito! É! É! O que vocês iam dizendo? Essa daí, mãe! Essa daí é o que vem com a mulher! Olha! Aê! Tá ficando bonito, gente! Eu tô só de olho aqui quem não soltou a minha mão e quem ficou aqui comigo me dando apoio até na hora que a bombinha enganchou aqui, hein? Vou segurar a senhora aqui! Olha! Tá registrado! Tá registrado! Tá registrado! Ninguém solta a mão de ninguém aqui, não! Porque aqui, os perrengues que a gente passa aqui são os perrengues que a gente passa lá na vida real, né? Não, gente! É isso! Quem vai ganhar a bolsa da Asterete, acessórios? Eu concordo com você plenamente! É, viu? Plenamente! Isso aqui não tá prestado contra a outra! Tem a mesma raiva! É isso! É isso! Ainda bem que não é da Fábia! Aê! Aê! O problema não é da Fábia! Aê! A Fábia tem que sobrinar o que? Eu acho que a Fábia tem que fazer uma bombinha o quê? A bomba! Galera, você tá aqui na porta da língua! Amiga, você depois de mim? Aqui! Então tá! A gente tá tentando aqui, né? Depois de novo, depois de novo, depois de novo, não tem mais aula. Minha gente, eu preciso ir no banheiro! Aqui o negócio é frenético, você encostar aqui, você ganha a brinde, você aprende o dia inteiro! Quais as aulas aí? Vocês já viram outras aulas aqui? Já! Todas o quê? Marulosa! Agora é com isso! Eu vou te falar, não tem aluno melhor do que o aluno que fica aqui na Fábia, não! Não tem! Não tem! Aluno mais animado, aluno que participa! É, mas a gente vai dar de forma à mesa! Quem é da onde aí? Quem é de Fortaleza? Aluno mais animado! Eita, que eu tô apaixonada por esse lugar, gente! Quero voltar com a minha família, com a minha espinha! Eu venho de fralda! Aqui, saiu, foi no banheiro, perdeu! É isso! Fica aqui, que aqui o negócio bomba! Quem são balas? Oi amiga! Oi amiga! Eu não consegui! Eu! Eu! Eu sou carinhosa, que mora em São Paulo! Eu sou paulista, que mora em Fortaleza! Ai, que bonita! Menina, saí de lá com 13 graus, cheguei aqui com 27! Ai, vai vir muito gostoso, gente! É fabuloso aqui! É fabuloso demais! É! Paraíba é favor... A Paraíba é o quê, minha filha? A paraíba é a minha filha! Olha, Marina! Quem tem para paraíba sempre quer voltar mesmo! Olha, é assim que eu tô me sentindo mesmo! Ô gente, eu vou nos ligar! Eu fico com pena que minha família não tá aqui, que eu queria que eles vissem e vivenciassem o que eu tô vivendo aqui! Deus te abençoe aí, Maracal! Nossa senhora, a minha filha não tá aqui! Não acredito que meus queridos e vivenciassem aqui! Não acredito que meus queridos não estão aqui, sabe assim? Então, somos dois! Somos todos! Amém, Senhor! Obrigada! Nós querendo nada! A minha filha não te abençoe! Não esquece de nós... O que? Devole o brinde! Devole o brinde! Muito bom Mas vou te falar Me valorizo que o Muki aqui tá laquejando Essa mão minha hoje não ajudou não Nem caso não faz assim não Mas é assim, quando a gente vai apresentar tudo por dentro A gente saca mais de nada A gente precisa pegar um pouco mais rápido Ela faz isso também Não é? Enquanto a gente tá atrasado pra entregar a encomenda É quando a gente bota o dedo no bolo Gente, quando vai pegar o bolo na geladeira É pra entregar o cliente Você enfia o dedo no bolo É de morrer Quem já passou por isso aí, levantar a mão Não tem jeito de não passar não Olha o meu também, tá? Eu quero saber quem tá me seguindo aí Peraí que eu vou olhar pra cara de todo mundo Já gostei, até vou É verdade Amigo, você não tá valendo não Que você já é, ó Bora no coração daqui a tempo Ela dá uma esperança pra gente ver esse banho Agora vai Aí ela entope de novo Vou fazer mais um pouquinho Só pra finalizar aqui Que eu acho que esse peso aqui... Amiga, faz com esse, então? Faço com esse Faço, amiga Faço pra cá, então Aí tem que botar pra cá Que não cabe, né? Vamos ver a Bui, né? Aí E a gente precisa de uma bombinha o quê, gente? Vá, vamos lá Vá, vamos lá Ô, gente, Andelize Cadê Andelize? Andelize ensinou a fazer uma luz negra Que que é aquilo, amiga? No celular Se tem noção, ela falou que a luz negra é o de fora Eu achei o máximo Segue ela lá, hein? Andelize tá bombando no YouTube Eu tô só de olho A minha amiga... A minha amiga é o quê, gente? Fá, fó, fó, fó Deu, né, gente? Tá bom Tá Vocês entenderam Agora Eu vou pegar a minha fita Aqui Fita, gente Ah, que fita? É fita Fita que vocês acharem Tá? Não se prendam a isso Aí a espessura Vocês que vão mandar também O legal é vocês entenderem A técnica que vai colocar aqui Agora da maneira Até fitilho funciona Tá? Então isso que é legal a gente falar também Que eu sempre que trago alguma coisa Ensino uma técnica Eu fico tentando Abrir a mente de vocês Pra não focar só nesse bolo aqui Isso aqui você pode fazer De diversas maneiras Entendeu? Usar diferentes materiais Usar diferentes cores Cadê? O que é que eu gosto de usar Um pouquinho de desmoldante Quero sujar vocês, né? Será? E aí, ó Todo mundo Silêncio absorvido Eu não quero silêncio não Eu gosto de silêncio Calma Eu gosto de animação De alegria O que é que é você? Calma, agora é a hora da atenção Vamos nos detalhes Vamos nos detalhes A dica de milhões Aqui, ó Dica de milhões, né? Isso aqui ajuda eu quero ver que era bom ó isso aí merece que precisa nem falar em casa é só nós então bota na mesa e faz assim um pouquinho vai passando porque até o próprio meladinho da mesa vai ajudando tá entender e relaxa tá ótimo vamos lá em quem vai querer ganhar brindes e a bolsa a bolsa para sair de rolê hoje à noite é cheio de paul ciclista para dentro tá bem meladinha tô passando aqui só para tirar o excesso vamos lá e vamos lá e agora a gente vai colocar esse bolo eu passei aqui no olho né achei que ficou muito vou tirar aqui o excesso então eu vi ninguém fazendo isso não olha isso é porque ela é sabrosa né gente é isso aí olha lá vai ganhar um brinde é roça é vermelho não é amigo ó então vamos lá então tá preparados que que a gente vai fazer ó o que que tá acontecendo é a competição é o ego que chegou filho agora a gente veio e olha então o sweptivo na queda encontrar como falá de pouco fábio 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 eita tá cebada demais ó vocês podem fazer lá para nós uma casa de vocês pega um álbum E, gente, eu não trouxe fita, hein? Eu não trouxe pinça A gente vai dar um jeito, tudo dá certo Marca com lápis aonde vocês vão colocar a fita Então faz uma setinha aqui, tá? Ó, vou marcar aqui com o meu dedo Que no caso é o que a gente tem pra hoje Porque aqui a gente se vira um estrita E aí a gente vai... Vocês estão rindo de mim, gente? Não, a pessoa ficou maravilhosa Fabulosa, hein? Fabulosa! Viu? Fica aqui, ó Que vai ter um monte de coisa Não precisa apertar É só ir subindo com calma Encaixando Ó A fita tá enroscando Dá as pernas Ó, ainda tem um dono retrasado, ó Ô, louco! Tá vendo? Ó, isso aí Fabuloso! Qual o seu nome? Anderson é fabuloso Maravilhoso, Anderson Aqui o negócio foi menos do que eu gostaria Mas a gente não pode atrapalhar Mas a gente não pode atrapalhar A aula da menina que tá ali esperando Pronto O que que eu vou fazer Pra não perder de vista Essa fita Não correr o risco Eu vou deixar ela um pouquinho de lado Tá vendo? Eu já vou cortar aqui Olha a tesoura Segura aí, gente Um ajuda o outro Olha a tesoura Que é a minha Não sei se tá boa Ela também não Carguei o bolo, gente É isso, tá vendo? Vocês acham que é a professora Nunca erra Não, mas também não tá no ambiente da pessoa É, aqui ó Marcou, tá vendo? Na hora que eu fui cortar Porque o ideal é vocês fazerem o quê? Pega a forma que vocês fazem do bolo do diâmetro 15 centímetros Coloca a forma E dá Roda em volta da forma Mas bota um espaço a mais Porque ainda tem o volume do chantilly, entendeu? Não faz isso de cortar aqui já no bolo Do jeito que eu fiz, não Tá? E agora Eu vou usar agora pra gente subir E vai selar esse bolo inteiro de novo Só que eu quero usar O ne... O... Corante... Rosa, tem? Corante, o soft? Pode ser o neocolo também Pode ser aqui o soft Que é só pra dar um fundinho Que eu vou subir agora Eu vou pintar com solução alcoólica neutra Tá? E vou subir aqui no bolo E vou pintar ele E depois eu vou tirar a fita Pra gente ver o efeito que vai dar doido, hein? Ih, acho que é mais fácil furar com a tampinha Assim, ó Segura aqui Tira a fita do chantilly Você tá achando o quê? Não Já mesmo Vocês já seguem, gente, a Fab? Já Já Vocês sabem que tem o fancube Fab E tem... Fabin Fabin de fancube E agora tem que seguir glitz Decorativos Glitz decorativos Que é o que a gente tá usando aqui Afinal de contas Pensou em glitter Pensou em... Glitz! No... Eu tô muito quente Eu tenho que ir pra televisão, gente Gente, eu tô me perdendo Bora Eu tava tão interessada na aula Que eu esqueci de dar o play Ai, me fez lembrar de uma aluna minha Que ela faz brigadeiro também Enfim, na luta Igual a gente, sabe? Faz tudo ela Tudo Aí ela tem meu curso online Aí ela falou Mulher, você não tem noção Eu fiz uma consultoria Pô, eu não sabia como é que ela tava Eu fui fazer Eu tinha que enrolar Ela falou que tinha casamento Tinha que enrolar não sei quantos docinhos Gente, eu gosto de falar, tá? Vocês estão percebendo, né? Aí tinha não sei quantos docinhos Era duas horas da manhã Ela tava assistindo o curso Gente, quando a gente quer também aprender, né? É isso, é guerra É luta É luta, gente Porque nós somos tudo, né? Mas enfim Esse é outro papo Aí ela falou que tava assistindo o curso Igual você, sim, que você falou Que ela tinha que enrolar o docinho Era duas horas da manhã Mas ela... Tá vendo? Ele rolava e ela parava o docinho Aí você falou que lembra dela Ela é uma querida Mora em... Mora no sul Porto Alegre Já morei lá no sul Já morei em Porto Alegre também Gente Olha esse rosa aqui Usei só um pouquinho Mora em Porto Alegre também Maravilhoso Maravilhoso Adoro Soft Gel rosa Pronto Porque tem o rosa e tem o pink, né? Aqui que minha amiga usou o pink Olha esse pink aqui, gente Perfeito Não tem mais suíço Fabuloso Fabuloso Merece Merece Vocês estão vendo que eu vou jogar Fica atenta Eglider 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 A galera Nem ela canta com a gente Isso que ela está aqui o dia inteiro Vamos lá gente Vamos Estão animados? Sim Ninguém está animado mais não Ninguém quer mais brinde Ninguém está gostando do professor Vixe Eu quero A bolsa A bolsa Atentos A Terex A Terex A Terex A Terex A Terex Pronto Pronto Ó Precisarem de alguma coisa Me chama lá Tá que aqui A gente está pra somar Tá? O que eu puder óbvio né gente O que eu puder eu ajudo Não me deixa aqui sozinha não gente Vai falando comigo aí ó Não me deixa aqui sozinha não gente Não me deixa aqui sozinha não gente Que agora eu estou concentrada aqui Agora gente Ele está com uma cor de Da Roninho assim né Tabuloso Tabuloso Eita Já já vai ter aula da Ana Elise Olha aí 30 minutos de gravação Tá vendo só gente Tabulosa Merece brinde? Mereze A Terex 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 E aí eu vou ensinar pra vocês Como que a gente faz aqui Pra deixar essas esferas Vocês estão vendo essas esferas aí do lado? É uma ótima opção pra vocês fazerem também Que ela Ela não é esfera Igual aquela esfera oca que a gente faz na forminha Não Ela é uma esfera de isopor Peguei isopor Peguei cobertura fracionada Botei aí no palitinho Então fica leve Se quiser fazer um bolo de dois andares todo com esfera Fica leve e leve Tem? Tem? É ótimo também Tá vendo só? É só pegando as dicas Só pegando as dicas E aqui a gente aprende muito também Vocês trazendo como vocês fazem Eu mostrando como eu faço E nisso a gente vai pensando né? É sempre uma troca Sempre uma troca Não existe concorrência Nenhuma É um ajudando o outro Quanto mais a gente se ajudar Mais a confeitaria cresce Mais a confeitaria crescendo Mais o cliente Vai valorizar nosso trabalho A gente não tem que concorrer Com boleira que tá junto com a gente lá não A gente tem que dar apoio Sabe por quê? Só quem trabalha com bolo sabe como é que é a luta Entendeu? Então a gente tem que se apoiar A gente tem que ser unido Se nós fossem pra ela Se nós fossem pra ela Vota em mim gente Vota em mim gente Vota em mim Vota em mim Vota em mim Isso Isso E aí quando a gente se valoriza Quando a gente entende a importância do nosso trabalho Quando você entende que o seu trabalho é importante É único É único Porque eu faço, minhas amigas fazem, vocês fazem Cada um tem uma mão, cada um tem um jeito, cada um tem um conhecimento Cada um tem uma história de vida Então não tem jeito Se valoriza primeiro Que aí o cliente é consequência Aí o cliente vai te valorizar também Posicionamento Valor É diferente de preço Qual é o valor do seu produto? Tudo aquilo que você proporciona pro cliente Então o que você proporciona pro cliente? Você proporciona emoção Tá? Agora tem uma coisa É pro lado bom e pro lado ruim Porque se você faz um bolo bombástico Que o cliente vai tirar foto e aquele bolo tá lindo Você vai marcar a vida dele pra sempre Pensa que eu olho o bolo da minha filha até hoje Quando eu vou matar a saudade Quando ela tinha um aninho Ela tá lá atrás do bolo contando parabéns Olha a nossa importância A gente tá no momento mais especial da festa E quem é que tá na frente do aniversariante? Gente Para com isso Se valoriza Agora Quando eu falei que tinha os dois lados né Se você também faz um bolo feio Minha amiga Acabou Aí você estragou Gente É uma coisa que nunca vai esquecer Nunca vai esquecer Nunca vai esquecer Então pra isso não acontecer O que a gente tem que fazer? Se capacitar Buscar conhecimento Se capacitar Entender Vocês estão aqui Vocês estão procurando isso Olha isso O preço do seu bolo Não é a mesma coisa que o valor que o seu bolo tem Porque o preço é o quanto ele vale Olha aqui ó Né? Ao vivo Ao vivo tudo pode acontecer Então agora eu vou pintar Gente Fechando Aqui ó E com a mesa da gente E com a mesa da gente Com a mesa de dentro Aqui Bora Rosa Gente Esse contraste de rosa Com amarelo fica lindo E ó aqui Olha essa pigmentação Que pigmentação maravilhosa Cena Agora vocês arrancaram muito Agora Coupinho E Guav charts Aperete Eu acho que over A понимаю Aperete Talvez seja Aperê Aperete Não sei Só sei que ta com stand ali galera Vemaurus E teremos um certinho dessa bolsa, hein? E produtos fabulosos, hein? E agora pintada. Agora vamos fazer o quê? Ih, amiga, ó. Vai ficar leão, hein? Eu também concordo. Deixa eu ficar na frente. Bora. Saca a rosa fabulosa aí. Eu usei super pouco. Aqui, gente, eu usei... Olha aqui a quantidade que eu botei e super pouco. Não é lindo? Não é lindo? Glitz rosa, neon! Já pulou! Para que vocês estão demais. Mulher que não for para animar, nós mentira. Eu sou dessa. Eu sou dessa. Eu nem saio de casa, né? Vou virar para vocês agora. Uhul! 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 Olha só como essa solução alcoólica neutra vai secar super rápido. Rapidinho, seu bolo vai estar seco. Aparei a cara. Eu só uso essa. Eu também. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu só uso fab, mas não é porque eu sou parceira da fab, não. Para mim, foi uma honra ser parceira da fab. Porque tudo que a gente mais quer é ser parceiro do produto que a gente acredita. E o melo dourado. Não tem igual dourado. Se você é confeiteiro, você não tem o dourado da fab, minha amiga. Você não tem... O rosê é maravilhoso. O rosê é perfeito. E o cristal? O dourado, gente. É, o dourado. O cristal, o cristal, você faz qualquer decoração, qualquer cor. E ele não rouba a cor, ele não apaga a cor. Ele só dá aquele glow. Então, pronto. Você faz o que quiser. O teu cristal, você não é boba nem nada, né? E eu vou te falar, tá faltando uma feira. Porque tá acabando. Acho que já até acabou, né? Acabou. Quem conhece, não tem jeito. Quem conhece, volta. Eu vou te falar, essa maminha tá me dando uma cancinha, né? Tô suando. Tá acabando. Vamos lá, gente. Vamos lá, boa vontade a gente tem, né? Vamos lá, gente. Fica comigo aí, hein? Segura, segura. Agora foi. Quem é que inventa de fazer o negócio todo pintado? Não, ao vivo. Fabulosa. Tem que ser fabulosa. Muito bom. Olha, ela tá marcando demais. Vem pra cá, viu? Não é? Não precisa não. Mãe Henrique, só molha um braço. Aqui amanhã vocês falam comigo, eu não vou conseguir nem dar o braço. Nem dar, tchau. Vou passar a rola, oi. Muito bom. Tá acabando. Cuidado aqui. Às vezes mancha lá um pouquinho, não tem jeito? Por isso que a gente vai fazer um topo colorido, tá? Na hora de pintar aqui, tem que fazer com muito cuidado. Ó, não façam isso. Pronto, adoro. Quando acontece, porque eu já mostro. Não chegue muito perto. Quando a gente chega muito perto, ó. Mancha. Porque a gente coloca o produto, o jato, que sai todo lugar só. Então, não faça isso. Hã? Isso é ótimo, né? Você tem? Ah, você é rico, né? Esse é inferior. Ó o cara dele. Ele só faz bolo pra... Você daqui? Você daqui, da Paraíba? Eu da Paraíba. Então, você faz bolo pra quem? Então, me fala. Ele não vai dar pra você não pegar os clientes. É bobo, né? Ó o que eu falei da gente não competir. É isso. É assim. Pronto, vou finalizar aqui. Já tá ficando lindo, hein? Tá, né? Tá ficando fabuloso, lindinho. Fabuloso, né? Fabuloso. Ele é demais, né? Ele é demais, hein? Só tu cai aqui. Tá só de olho. Falou outra coisa, ele traz. Fabuloso. Hoje já pensou da ideia de alguma coisa? Já pensou? Conta pra nós aí. Passa a gordura vegetal e o glitz. Ali fica perfeito. Fica fabuloso. Fica fabuloso. É isso. Fica maravilhoso. A gente tem a glicerina aí também, né? Tem a glicerina que você pode passar em volta. E o glitz. Perfeita. Glitz. Aí você vai ter uma esfera... Uma esfera toda literizada. A pessoa também é exigente. Tá com a aula apertada e tá aqui vendo detalhezinho. Tô acabando. Tô acabando. Tô acabando. Bora! Agora é a hora. Agora é o momento, gente. Tô tenso. Vocês me ajudam? Tô, Tati. Pera aí. Tô nervosa. Vai todo mundo, gente. Vai dar certo. Se não der, vocês não me vai não, hein? Não, não. Vai dar certo. Vai dar certo. Devagarzinho. Vai. Pode ir. Devagar, devagar. Devagar, devagar. Vai, amiga. Vai, amiga. Também tô nervosa. Tô nem respirando. Vai. 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 Pera aí, parou, parou. Parou. Vai. Ó. Somos um time. Nós somos o quê? Vamos! Olha que lindo, amiga. Que lindo, amiga. Obrigada. Merece o quê? Merece um pênis. Merece um pênis. Ah, que essa aqui é o que a gente bota pra dentro. Quer me passar a mão, amiga? Ó. Gente, e agora como que eu vou fazer aqui? Pronto. Aqui. Vou pegar aqui a esfera, como eu falei pra você. Aqui é a esfera do pôr. Você compra lá em casa de... Que vende produtos pra confeitaria. Deixa eu pegar aqui meu pincel. Ó. Não é isso aqui. Ah, não. Porque ele é delícia. Aqui. Será? Pode usar. Pronto. Vou pegar um pouquinho do pôr. Vou colocar aqui numa superfície. Um pouquinho. E aí eu pego... E vou... E vou... Agora, o que ele falou ali de dar uma aderência aqui é top. É fabuloso. É fabuloso. Isso aqui, quando você faz com o pincel, ela fica mais fosquinha. Tá? Agora, com a gordura, ela fica um pouco mais... Ela cobre bem e fica um pouco mais brilhosinha. Vamos dizer. Bem mais. É. Bem mais. E aqui, você pode fazer de camada. Passou o primeiro. Tira o excesso. Passa mais um pouquinho. Amiga, tá falando tudo no bolo. Oxe. Amiga, você falou. Ó. Sebra. Se for pra cliente, não bota assim, tá, gente? Se for pra cliente, passa num pouquinho de chocolate. Pra não levar farpa pro bolo. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu já faço diferente. É? Eu coloco um tanudozinho. Ah. Eu coloco um tanudo dentro. É ótimo também. Isso é bom pra flor. Não, bem. É. Excelente. Legal. Tá vendo? Aqui, a mão agora, minha mão tá tão gordurosa. Que é eco. Tá melando aqui. Tô achando que deu uma baixada de energia. Tô achando que deu uma baixada de energia. É o que? Já é o nervosismo. Não. Olha o solteiro da bolsa. Olha! Esse negócio aqui da feira, a gente ninguém merece pra dar aula pra isso. É horrível. Ah, que ser Maria. Aqui eu tô tentando Porque a ideia era que tá com uma luvinha também Eu só trouxe a luvinha? Não, que aí eu segurava aqui Sem passar a umidade da minha mão pra bolinha Entendeu? Mas a gente não tem Então a gente trabalha com o que a gente tem, gente Vou ter que enfiar o dedo Ah, é uma tesourinha Que eu não era boa Vai amiga, vai O que eu fiz Curei o negócio É isso Agora limpa o ideal Também era ter um pincelzinho aqui Pra cada cor Vou fazer o verde agora É o tempo Vou fazer o verde e a gente finaliza essa aula Pra não atrapalhar mais a minha amiga É, caiu na mesa, gente Não bota fora não, hein Junta tudo Coloca o papel vegetal embaixo Isso Eu borro toda a mesa com papel ofício É, tá bem Perfeito Às vezes Eu tenho uma bancada Branca E eu Higienizo com o alto 70 Aí faço o bolo ali em cima Depois eu puxo com a própria espátula Do lado que a gente alisou o bolo Eu puxo e volto Tá Agora aqui Essas bolas Quanto mais Quanto mais cor você trouxer aqui Vai ficar mais bonito, né Eu queria fazer o verde Quer colocar tesoura? Peraí Vou pegar uma sacola aqui Será que vai funcionar, gente? Não Porque a sacola vai bater Vai 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 não Peraí Eu vou Segura aí pra mim Viu? Perfeito Fabuloso Gente Eu tô muito feliz De verdade Vocês estão aqui Tô muito feliz pela presença Tô muito feliz pelo empenho de vocês Pela vontade de tá aqui De se doar, né Porque isso aqui é uma doação A doação minha É uma doação da Fábio E é uma doação de vocês também Vocês estão aqui Vocês estão doando o tempo de vocês Para Ah, não, gente Essa mulher é o quê, gente? Roda É Nada disso Ela quer doar a nossa bolsa pra te dar, mulher Não é? Não Então é isso, gente Isso aqui é doação Doação de amor Doação de empenho Doação de tempo Vocês estarem aqui me vendo Me ouvindo Eu sou muito grata De verdade Eu faço essa bagunça com vocês Eu morro de rir Eu me divirro Porque isso aqui que eu tô fazendo É o que eu mais amo fazer, gente Não sei se vocês conhecem a minha história Mas, enfim Entra lá no meu Instagram Que depois que a gente conversa Volta e meia Eu conto ela Então, assim A confeitaria E a pedagogia Me fez quem eu sou hoje E eu trabalho com muito amor Gente, dinheiro é consequência Quando a gente trabalha com amor Quando a gente trabalha com carinho Tudo se ajeita Porque a gente trabalha feliz E eu trabalho feliz Eu amo o que eu faço O que eu mais amo na vida É ensinar E eu sinto super bem Ah, obrigada Palma pra ela, gente Eeeeeee Fabulosa Que boa, gente